Para a aula de hoje nós vamos utilizar o Barroco Maxcolor número 6, esse daqui é o vermelho brilho ouro. A cor, a numeração é a 3501, super lindo, não é mesmo? E também na cor verde, o verde é a cor 5767, todos os números 6, brilho ouro. Também vamos utilizar uma agulha de crochê número 4 milímetros e uma tesoura para arremates. Então, vamos lá? Nós vamos dar início com o fio vermelho, brilho ouro, e iniciar com 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Volta na primeira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Formando o anelzinho. Aqui nós vamos subir 3 correntes. Uma. Duas. Já aproveita para esconder o fiozinho. 3. E aqui dentro do anelzinho, nós vamos fazer 12 pontos altos. Já contando com a corrente inicial. Então, aqui temos 1. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos preencher todo o anelzinho com pontos altos, dessa forma. 12 pontos altos. Então, vou trabalhar até completar os 12 pontos altos. E volto pra finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Aqui eu fiz os 12 pontos altos. Agora, eu vou vir em cima da terceira corrente inicial. E vou fazer um ponto baixíssimo pra formar o miolinho da nossa flor. Desta forma. Aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Dá a laçada na agulha, vem no mesmo ponto de base e faz um ponto alto. Desta forma. 2 correntes, dá a laçada, vem no mesmo ponto de base. E vamos fazer mais 2 pontos altos, formando um leque. Então, teremos 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dá a laçada na agulha, pula 1 ponto de base e vem no próximo. Aqui, vamos fazer mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos trabalhar toda a volta do miolinho com leques. Os leques sempre terão 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. De espaço entre um leque e outro, teremos um pontinho de base aqui, que nós vamos pular. No total, teremos 6 leques iguais a esse, na volta aqui do nosso miolinho. Então, vou trabalhar até o último lequezinho, o sexto leque. E volto pra finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Aqui, eu trabalhei toda a volta do miolinho. No total, 6 lequezinhos, pulando um ponto de base entre um leque e outro. Então, aqui, fiz meu último leque, pulei o último ponto de base. Vou vir na terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. E vai ficar desta forma. Agora, nós vamos voltar aqui nesse espacinho e fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Vamos vir dentro do lequezinho e aqui, nós vamos fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui, entre um lequezinho e outro, e vamos fazer um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da nossa carreira. Um ponto baixo entre um leque e outro. E no espacinho do leque, vamos fazer 6 pontos altos. Então, vou repetir até o final da carreira esta sequência. E volto aqui pra finalizar a carreira com vocês. Aqui, eu terminei todo o contorno da nossa florzinha. E vai ficar assim. Então, são 6 pontos altos em cima do leque. E um ponto baixo entre um leque e outro. Aqui, eu fiz meus 6 pontos altos. Vou vir aqui em cima do pontinho baixo inicial. E aqui, eu vou puxar o fio. Faz o ponto baixíssimo. Corta o fiozinho e puxa todo para cima. Aqui, é só arrematar o arremate. Eu divido o fio em dois. Coloco a agulha e puxo um fio para um lado do ponto baixo e outro para o outro lado do ponto baixo. Passando o fiozinho para a parte de trás. Aqui, eu vou dar dois nozinhos. Então, é só esconder esse fiozinho por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fiozinho. E volto aqui pra mostrar pra vocês como será o contorno da nossa florzinha. Aqui, eu escondi o fiozinho. E agora, nós vamos trabalhar com o fio verde, brilho ouro, para fazer o contorno da nossa florzinha. Então, eu vou pegar aqui, em cima dos seis pontos altos. Vou deixar os três últimos para fazer por último. E aqui, eu vou começar em cima do quarto ponto alto. Com um ponto baixo. O contorno será o seguinte. Três pontos baixos, em cima dos três pontos de base. Desta forma. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui em cima do pontinho alto que nós pulamos lá no miolinho, entre um leque e outro. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Novamente, quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui em cima do primeiro ponto alto e faz um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Então, sempre será um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Aqui, entre uma pétala e outra, teremos quatro correntes. Um ponto baixo no miolinho, no pontinho onde pulamos. Quatro correntes. E vamos iniciar a sequência novamente. Vamos fazer três pontos baixos. Um em cima de cada ponto de base. Desta forma. Duas correntes. E já vem fazendo os três pontos baixos seguintes, sem pular nenhum pontinho de base. Então, em cima dos seis pontos, teremos três pontos baixos, duas correntes de espaço e mais três pontos baixos. Aqui, nós vamos repetir a sequência. Quatro correntes, um ponto baixo aqui no pontinho que pulamos do miolinho. Quatro correntes. E trabalho em cima dos seis pontos altos. Três pontos baixos, duas correntes e três pontos baixos. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira. E volto aqui pra finalizar com vocês os três pontos baixos e a correntinha final. Terminando o contorno da nossa florzinha, vai ficar desta forma. Super linda, não é mesmo? Então, aqui pra finalizar, eu fiz corrente de espaço. Vou vir aqui em cima da terceira corrente inicial. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou voltar aqui dentro do espacinho de corrente. E vou fazer um ponto baixo. Aqui, deste ponto baixo, eu vou dar a laçada e vou vir aqui em cima do pontinho baixo da última carreira de pétalas vermelhas. Que vai estar aqui entre as correntinhas que acabamos de fazer. Então, vem em cima desse pontinho baixo. E aqui, nós vamos fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui na correntinha de espaço da próxima pétala. E aqui, vamos fazer um ponto baixo, três correntinhas. E um ponto baixo no mesmo ponto de base, dentro das correntinhas. Então, a sequência desta carreira será, seis pontos altos no ponto baixo que está entre as pétalas da cor vermelha. Aqui, nas duas correntes de espaço, vamos fazer um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Daqui, vem direto pro pontinho baixo que está aqui entre as pétalas e faz mais seis pontos altos. Então, entre cada pétala vermelha, teremos seis pontos altos verde. E em cima de cada correntinha aqui, da parte de cima da pétala, teremos um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Então, vou repetir a sequência até chegar aqui nos últimos seis pontos altos. E volto pra finalizar a carreira com vocês. Então, pessoal, eu trabalhei toda a volta da florzinha e vai ficar assim. Então, aqui eu fiz meus seis pontos altos pra finalizar a carreira. Eu vou fazer um ponto baixo, três correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo inicial. Aqui, é só arrematar o fio, igual arrematamos o fio vermelho, que a nossa florzinha vai estar pronta. Então, eu fiz ela nas cores do Natal, fica super linda. Você também pode estar trabalhando na cor que você desejar. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também, qualquer dúvida quanto a florzinha, é só deixar um comentário aqui logo abaixo do vídeo, que eu respondo assim que possível. Beijos e até a próxima! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti